E pra começar tem um grande sucesso, Homem-Aranha 2 com Tony Maguire e Kirsten Burst. Tem as aventuras do Quarteto Fantástico, Tom Hanks em O Código da Vinte, Robert De Niro, Ben Stiller, Barbra Streisand e Dancy Hoffman entrando numa fria maior ainda. A Lenda do Tesouro Perdido com Nicolas Cage, Nicole Kidman em A Feiticeira, John e June com Joaquim Fênix e Rizzy Richespan tem ação, emoção e muita curtição com Jim Carrey e as loucuras de Dick e Jen. A Luta pela Esperança com Russell Crowe e Renéza Racker, Dennis Quaid, o voo da Fênix. Martin Lawrence tá a maior comédia em Vovó Zona 2 e A Grande Virada. O Segredo de Brookback Mountain com Jack Gyllenhaal e Heath Ledger, rei Arthur com Clay Viovan, O Amigo Oculto com Robert De Niro e Dakota Fanning, Susan Sarandon, Richard Gere, Jennifer Loves, Dança Comigo, Voo 93, o filme Pequenos Espiões 3D, A Família da Noiva, Starsky Hood, Justiça em Dobro. A garotada vai se divertir com Madagascar, Robô, Xuxinha e Guto contra os monstros do espaço, Tarzan e o encanto irresistível de Procurando Nemo. O cinema nacional marca a presença com o Coronel e o Lobisomem com Diogo Vilela, Celto Melo, Ana Paula Arósio e Pedro Paulo Rangel. Caceta e Planeta, seus problemas acabaram. Marco Nanini e Neila Torraca em Irmã Varp. O Retorno, Didi, o Caçador de Tesouro. Sexo, Amor e Traição com Malu Mader, Murilo Benício, Fábio Assunção, Alessandra Negrini, Eloísa Pericê e Cargo Siora. Lázaro Ramos e Wagner Moura em Opa, Ió. Ainda tem muito mais. Antônio Bandeiras e Catherine Zeta-Jones em A Lenda do Zorro. Plano de Voo com Jude Foster. De Woody Allen. Matt Point com Scarlett Johansson. Sim, Siri. A Cidade do Pecado com Bruce Willis e Nick Rourke. Tem o comodante Ali com Will Smith e Jamie Fox. Tom Cruise encara a Guerra dos Mundos. Do diretor Walter Salles. Diários de Motocicleta com Cael Garcia Bernal. Brigada 49 com John Travolta e Brad Pitt e Angelina Jolie. São os senhores e senhoras hit. O seu lugar está garantido no Cinema 2008.